Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço a configuração do host do Pentester. Vamos lá então. Bom, isso aqui não é uma regra, tá? Essa parte do que hardware que você vai usar, que sistema operacional você vai usar. Normalmente, para Pentester, a gente utiliza Linux, né? É porque você tem um pouco mais de liberdade. Mas a versão do Linux também não importa. Se você gosta mais de Red Hat, de CentroOS, de Ubuntu, de Debian, de Kali Linux, não importa qual você vai usar. O importante é que você se sinta confortável com o sistema que você vai usar para realizar os testes e que esse sistema seja configurado de uma forma segura, né? No meu caso aqui, eu uso como meu sistema padrão aqui o SX, que é um MacBook, e aí eu virtualizo um Linux aqui dentro dele. Você poderia usar uma VPS na nuvem? Poderia. Você pode usar direto o Linux no seu computador? Pode também. Já usei isso no passado, enfim. Hoje, esse é o setup que eu tenho, né? É o que funciona melhor para mim atualmente. Então, como eu uso o Mac, eu uso aqui o VMware para virtualizar, que é o VMware Fusion, tá? E eu gosto dele porque ele tem também alguns recursos interessantes. Por exemplo, aqui na máquina virtual de Pentest meu, eu tenho aqui Locked, tá vendo? Essa configuração aqui, basicamente, você cria uma máquina virtual aqui, é um sistema virtualizado, e habilita a encriptação. E aí você criptografa o disco. Se você perder essa senha, você perde acesso a esse disco. Não tem como recuperar. Isso é um mecanismo de segurança. Então, a máquina que eu uso para Pentest, eu deixo ela sempre Locked. Se eu tentar acessar, ele vai me pedir uma senha. Aí eu preciso colocar a senha. Aí que ele desbloqueia para iniciar a máquina virtual. Lembrando que isso está virtualizado dentro do meu Mac. Ou seja, se alguém roubar meu computador durante um Pentest, alguma coisa assim, ele vai precisar quebrar a criptografia primeiro de disco do Mac, depois o meu acesso, depois acessar a máquina virtual, quebrar da máquina virtual, acessar do Linux, e aí sim ele vai ter acesso às informações ali durante o Pentest, por exemplo. Então, são camadas de segurança que a gente implementa. Você pode fazer isso da forma que melhor funcionar para você, ok? Vou logar agora aqui. Perfeito. Então, estou aqui com a minha máquina agora de Pentest. Estou usando aqui um Kali Linux, ok? E aqui, uma coisa muito importante que eu gosto de fazer em todo projeto de Pentest que eu pego, é organizar a estrutura aqui onde eu vou salvar o Pentest. O nosso Pentest aqui é da Dextore. Então, eu venho aqui, normalmente eu abro aqui um terminal como root, tá? Vou aumentar um pouquinho a tela aqui para ficar melhor. Vou aqui na área de trabalho e aqui na área de trabalho eu gosto de usar também o Bash como terminal. E aqui na área de trabalho eu crio um diretório chamado o nome do projeto aqui, por exemplo, Dextore. E entro dentro desse diretório. Então, todo o projeto de Pentest da Dextore eu vou salvar aqui dentro de Dextore. Ou seja, toda ferramenta que eu executar, que eu salvar um resultado em arquivo aqui, eu vou salvando toda a saída dentro aqui desse diretório. Isso me mantém bem organizado, porque às vezes você vai abrindo vários terminais e aí você vai salvando, sei lá, a saída de uma ferramenta em um, a saída de outra ferramenta em outro, e depois você se perde. Então, é legal você manter tudo organizado, tudo que você está executando, você mantendo isso salvo com o nome da ferramenta, por exemplo, com scan, uma enumeração, enfim, tudo você vai salvando dentro desse diretório. Uma outra dica que é muito importante é o comando script. Eu gosto muito de usar o comando script e vou explicar como que ele funciona. Você usa assim, ó, script, e aí eu coloco aqui, por exemplo, dia 1, D1, sei lá, mapear host. É a ação que eu vou fazer. Quando eu faço isso, ele vai criar um script aqui, ele vai criar um arquivo chamado D1 mapear host, o nome que eu coloquei, e a partir desse momento, tudo que eu digitar nesse terminal, ele vai salvar nesse arquivo aqui. Isso aqui é uma mão na roda. Por quê? Às vezes você usa o terminal várias vezes, vai digitando vários comandos ali, e depois você perde esse terminal, né? Porque ele vai ficando grande ali, conforme você vai executando, você perde tudo que você digitou ali, né? E dessa forma aqui, você mantém isso salvo em um arquivo. Depois, se você precisar olhar, ah, o que eu fiz no dia 1 mesmo? Aí vai ter a hora que você executou o comando, que comando que você executou. Então, por exemplo, se eu vir aqui agora e fizer aqui, sei lá, um ping, vou pingar aqui, dar dois pings aqui na Business Corp, por exemplo, um ambiente de teste que a gente tem aqui. Ó, notem que eu fiz um ping, posso fazer agora um ls aqui, ó, e agora eu vou fazer um exit, ó, vou sair. Sair, ele fez aqui que o script finalizou, né? Se eu fechar aqui e olhar aqui dentro, a gente tem um arquivo chamado D1 mapear host, ó. Se eu der agora um cat em D1, a gente vê tudo que a gente fez, ó. E ele fala o horário que a gente começou a fazer isso e o horário que a gente parou de fazer isso. Então, isso aqui é bem legal também porque ele mostra tudo que você fez. Então, sempre que eu vou começar um pentest, qualquer ação que eu vou começar, eu sempre salvo aqui um script antes para ele registrar todo o meu terminal também. Isso me ajuda a me manter organizado. Depois, se eu precisar tirar um print de algo que eu fiz e não tirei a evidência, eu venho aqui, tiro o print, mando para o relatório já. Então, essa é uma outra dica. Então, é dessa forma, normalmente, que eu me organizo, que eu organizo o meu ambiente para começar os testes, ok? Até mais!